Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras cinco pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com 500 mil reais enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. O jornal O Globo mostrou que pela primeira vez na Operação Lava Jato foram feitas ações controladas, sete no total para a obtenção de provas em flagrante. Segundo o jornal, tudo foi combinado com a Polícia Federal. Os diálogos e as entregas de dinheiro foram filmadas pela Polícia Federal. Além disso, a reportagem mostra que as cédulas tinham os números de série informados aos procuradores para ficar mais fácil o rastreamento, e as malas e as mochilas usadas para a entrega da propina estavam com chips. Apenas nessas ações, chamadas de controladas, foram distribuídos 3 milhões de reais em propina durante o mês de abril. As primeiras conversas para o acordo da delação premiada começaram em março, e os depoimentos terminaram na semana passada. Os sete delatores acertaram o pagamento de 225 milhões de reais de multa. Eles não vão ficar presos, nem vão usar pornozeleiras eletrônicas. Os delatores da JBS tinham nas mãos conversas gravadas do empresário Joesley com o presidente Temer, além de um histórico de propinas distribuídas a políticos nos últimos 10 anos. Essas conversas foram gravadas no mês de março. Segundo o jornal O Globo, o dono da JBS usou um gravador escondido no bolso do paletó. Para que nada vazasse, ainda segundo o jornal, a Procuradoria-Geral da República adotou procedimentos pouco usuais. Na hora de prestar os depoimentos, os delatores entravam pela garagem da sede da Procuradoria em carros particulares e subiam para as salas sem serem identificados na portaria. A reportagem mostra que, segundo os delatores, o dinheiro para Cunha era entregue a Altair Alves Pinto, seu homem de confiança. Na conversa gravada, Joesley pediu a ajuda de Michel Temer para resolver uma pendência da JIF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para cuidar desse problema. Temer disse, fale com Rodrigo Joesley. Joesley Batista quis saber se Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer. Por isso ele perguntou, posso falar tudo com ele? E o presidente Michel Temer respondeu, tudo. Ainda segundo a reportagem, Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência, sob Temer. Após o impeachment, ele virou assessor especial da presidência e, no mês de março, voltou à Câmara dos Deputados, ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serraio. A reportagem do jornal O Globo, na internet, mostra também que Joesley relatou que Guido Mantega era o contato dele com o Partido dos Trabalhadores. Segundo Joesley, era com Mantega que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e a aliados. Mantega, segundo a reportagem, também operava os interesses da JBS no BNDES. Joesley revelou também que pagou 5 milhões de reais para Eduardo Cunha após a prisão dele, valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com Joesley. Joesley disse ainda que devia 20 milhões de reais pela tramitação de uma lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. E uma correção sobre o ex-deputado Eduardo Cunha, o que se tem é uma gravação de áudio, e não a gravação das conversas, e não a gravação de vídeo, em vídeo, e sim em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha. E ainda de acordo com a reportagem do jornal O Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como o criminalista que o defenderia. O pedido de ajuda foi aceito, e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred, foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação. Vai ser o Fred com o cara seu. Vamos combinar o Fred com o cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. Fecha aspas. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de relações institucionais da AJBS, Ricardo Saúde, um dos sete delatores. Foram quatro entregas de 500 mil reais cada uma. A Polícia Federal filmou uma dessas entregas. No material que chegou às mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da Polícia Federal mostram que depois de receber o dinheiro, Fred repassou ainda em São Paulo as malas para Menderson Souza Lima, ele é secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. Não há, portanto, nenhuma indicação de que esse dinheiro tenha ido para o advogado Alberto Toron. A gente já disse, essas revelações todas feitas pelo site do jornal O Globo vieram a público às sete e meia da noite. O que tivemos até agora foram as notícias do jornal O Globo, aqui reproduzidas no Jornal Nacional, e agora vamos ao vivo à Brasília. O Marcos Losecã está lá e fala ao vivo. Você está no Supremo, não é isso, Losecã? É isso, Bonner, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos até agora, não deu nenhuma informação oficial sobre essa delação premiada feita pelos donos da JBS, o Joesley Batista e o Wesley Batista. Ou seja, o Supremo não confirma sequer se essa delação foi homologada, ou seja, validada pelo ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin. Nós estivemos agora há pouco vários jornalistas em frente ao gabinete do ministro Luiz Edson Fachin em busca de informações, mas pediram para que a gente saísse de lá e a porta foi fechada. E isso não é uma atitude normal aqui no Supremo Tribunal Federal. Depois nós fomos à Secretaria de Imprensa do Supremo, onde tivemos a seguinte informação. Eles estão procurando lá também falar com o ministro Fachin para ver se confirmam tudo isso, se obtêm mais informações para passar para a gente aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que a gente pode informar agora de certeza é que os investigadores da Lava Jato confirmaram que tudo o que saiu no site do jornal O Globo é verdadeiro. Agora vamos ao Congresso Nacional, onde está a minha colega, a repórter Zileide Silva. Oi, boa noite, Losecam. Olha, as sessões aqui no Congresso, as sessões no Senado e na Câmara, aconteciam normalmente quando parlamentares da oposição começaram a ler a notícia no site do jornal O Globo. Imediatamente, outros parlamentares também tentaram comentar o noticiário, mas pouco depois, os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões, evitando assim novos comentários. O deputado Rocha Loures, citado no noticiário do jornal O Globo, não está aqui em Brasília. Segundo a assessoria, ele está viajando, está em Nova York. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molou decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Delis Ortiz. Boa noite, Zileide, boa noite a todos. Quando a notícia foi divulgada, pegou o Palácio do Planalto num dia de agenda muito tranquila. O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. O secretário de comunicação da Presidência da República e o porta-voz subiram imediatamente ao terceiro andar onde fica o gabinete presidencial. Precisavam avaliar as declarações e definir algum tipo de resposta. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também correu para o gabinete de Temer. Consta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está no gabinete presidencial nesse momento. A reunião continua e até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre as declarações envolvendo o presidente da República. Bonner, Renata. Aí está Adélis Ortiz terminando esse giro de repórteres ao vivo de Brasília, lembrando que todas essas informações vieram ao público no site do Jornal O Globo, a questão de uma hora e dez minutos, por isso a repercussão ainda é essa que nós tivemos. Até agora, silêncio. Brasília assustada com as revelações do Jornal O Globo. Bem, ainda nessa edição, nós voltaremos com outras informações sobre essa notícia bombástica, de que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha na Lava Jato.